Olá a todos, sou Silvio Dias e finalmente vamos terminar aqui a aula sobre funções Esta é a 4ª parte e já era a altura de dar uma terminada neste assunto senão começa a ficar muito chato. O que é que vou falar hoje, vou falar parâmetros por defeito e opcional. O que é isso de parâmetros por defeito? Caso a invocação da função não declarar o valor de determinado parâmetro, como vimos nas aulas anteriores, o MER poderá ter um valor pré-definido, que é este caso que a gente tem aqui. Aqui pois automaticamente o primeiro é a fina também, palavra reservada no PHP não tem. Aqui temos. Isto é o parâmetro PHP por defeito. Quer dizer que, se nós lhe dermos um valor, ele aceita o valor que a gente dá. Se não dermos, aceita este. Isto está correto. Depois fazemos a invocação da função e dá-nos os resultados. Então vamos lá ver aqui os exemplos. Aqui temos o mesmo, uma parecida com aquele exemplo, só que mudei-lhe o nome. Temos aqui a função que eu pus este nome parâmetro defeito. O argumento 1 nós vamos ter que lhe dar obrigatoriamente e este, caso a gente não dê, ele vai assumir o valor 3 e depois multiplica um por outro e exibe. Aqui é um echo, só para nos ambientar e dizer o que é que está a passar. Eu aqui até fiz uma coisa. Indiquei os dois. Mas acabei por indicar este valor como ao de cima. Igual ao parâmetro defeito. Vou mudar. E aqui há de dar 8. Ok. Então vamos lá ver. Aqui tínhamos o resultado anterior que era 6. Aí está, deu 8. E eu agora, no exemplo de baixo, o que é que eu vou fazer? De propósito, este é o exemplo 1. Exemplo 2. De propósito, só vou indicar o valor do primeiro parâmetro, que é 5. O segundo opcional, por defeito, é 3. Não é opcional, é parâmetro por defeito. Desculpa, eu erro. Então, 5 vezes 3 vai ser 15. Não é? Então vamos lá. Aqui está. 15. Não tem grande grau de dificuldade esta matéria aqui. Penso eu, seguindo para o próximo assunto, agora o parâmetro opcional, que é este parâmetro opcional. Caso o valor do parâmetro não seja indicado na função, o seu valor será vazio ou nulo. Aqui está. Se não for indicado, o valor será vazio ou nulo. Então aqui podemos indicar um ou dois argumentos. Vamos lá ver então agora aqui. Agora aqui já posso tirar os comentários a isto. Então, aqui aposentadamente criei um pequeno programinha um pouco já mais complexo. O que é que temos aqui? Vamos explicar. Temos o nome da função, parâmetro opcional, temos este argumento que obrigatoriamente tem uma técnica a qual é e este é o argumento opcional que eu posso indicar agora. E depois cá dentro puxo uma estrutura condicional. condição. Qual é a condição? Se o argumento 5 for diferente de vazio, que é este sinal aqui, já vimos isso em outras aulas. E este operador é o operador de i e o argumento 6 também for diferente de vazio. Então, para esta condição ser verdadeira, o i, vou ver aqui um comentário, para o i ser verdadeiro, tem que as duas condições ser verdadeiras mais verdadeira. i é igual verdadeiro mais verdadeiro. E se tivéssemos mais, tinha que ser sempre verdadeiro. Basta ter um falso que a condição do i já passa a ser falsa. Então, como aqui é verdadeiro, é verdadeiro, aliás é verdadeiro porque cá em baixo vou indicar dois números, senão era falso. Estou a dizer verdadeiro em relação ao de baixo. Nenhum dos argumentos vai estar vazio. O que é que ele faz? Entra aqui nesta condição e soma o argumento 5 com o argumento 6. e esta variável soma passa a ter este valor e aqui é exibida. Ok? E para já, vamos ver este resultado. Ah, eu agora aqui é que afinal ainda tinha alguma coisa para comentar. Vamos comentar este para ainda não exibir. aqui está, E10. E10. Então, aqui na invocação, disse que os dois argumentos, um era 5 e o outro era 5. Então, como ambos são diferentes de vazio, porque eles têm valores, eles somam um com o outro e exibem. Se não... Vou mostrar aqui os comentários. Então, agora, o que é que acontece aqui, neste exemplo 4? E aqui só estou a informar o valor do primeiro argumento. Certo? Então, se informa o valor do primeiro argumento, que é este, esta condição vai ser verdadeira. Efectivamente, este é diferente de vazio. Este argumento é diferente de vazio? Não. Ele está aqui em uma condição verdadeira e outra condição falsa. Então, ele já não vai entrar aqui neste bloco de comandos. Neste bloco de comandos. Passa para o senão. E então, aqui, tenho um incremento. Já vem um incremento. Aqui optei por fazer de uma maneira mais visual. Que é a variável argumento 5 é igual a ela própria mais 1. E exibe. Então, vamos aqui ver quanto é que isto dá. Aí está. Dá 6. Certo? Entrou aqui neste bloco de comandos. Às vezes, minha gente, parece a gente estar aqui a explicar este quadro por vezes até nós temos que parar e pensar naquilo que estamos a dizer. Passar às vezes, eventualmente, a cometer algum erro. Mas me desculpa, não é? Já expliquei isto. Agora só regressando aqui. Agora aqui, só quero fazer referência ao seguinte. No PHP também temos a questão das funções variáveis e das funções anónimas para ser tratadas quando eu fizer um curso mais avançado. Isto diz que o PHP suporta o conceito de funções variáveis. Isto significa que se o nome de variável tem parênteses no final dela, o PHP procurará uma função com o mesmo nome, qualquer que seja a avaliação da variável, e tentará executada. Entre outras coisas isto poderá ser usado para implementar callbacks, tabelas de funções e assim por diante. E também temos a questão das funções anónimas. Também, conhecidas por clausuras, permitem a criação de funções que não têm o nome especificado. E isto é muito importante. Mas, já falámos demais nas funções e eu acho sempre bem tratar estas duas questões em próximas aulas do curso. Temos aqui a ajuda, manual das funções lá no php.net, as funções internas, as funções variáveis, as funções anónimas, se vocês quiserem investigar mais sobre o assunto. E, tenho aqui o meu site pessoal, o meu blog, os meus contactos, os meus emails, já estou farto de explicar. Espero que tenham gostado. Terminei agora aqui as funções. Foi uma pequena maratona. Espero que quem nunca trabalhou ou trabalhou para o console tenha ficado com uma pequena ideia. As funções em programação, todas as linguagens de programação as têm. E nós temos que começar bem a dominar estas questões para avançar na programação. Então, fiquem bem e até à próxima.